Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Bovespa operava em queda de 1,17% na manhã desta sexta-feira. O índice operava na casa dos 58 mil pontos. O mau desempenho da Bolsa se deve ao cenário político no país. O embate entre o poder legislativo e o judiciário faz com que os investidores fiquem apreensivos com o futuro do governo Temer. Outra notícia que fez aumentar o receio do mercado foi o acordo de leniência assinado pela Odebrecht. Os depoimentos dos executivos da construtora podem atrapalhar a aprovação de medidas importantes no Congresso. Entre os destaques negativos do pregão de hoje estão as ações da CSN e da Gerdau, com queda de mais de 5% cada uma. As ações da Ambev também registravam perdas de 1,74%. A companhia anunciou que aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio de R$ 0,22 por ação. No total, a Ambev pagará R$ 3,5 bilhões em dividendos. E o Banco Central voltou a interferir no câmbio após o dólar fechar em alto de 2% ontem. Hoje, o BCA anunciou o leilão de rolagem de 15 mil contratos de swap cambial. A moeda era comercializada na casa dos R$ 3,47. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em exame.com.